Neste vídeo eu vou te mostrar como funciona tudo no mercado de game e também o significado de cada coisa nesse mercado de game. Assim que o mercado tem muitas siglas, a gente fala muita abreviação, muita gíria, você está iniciando, não sabe ainda o que significa cada coisa, se sente perdido e acha que isso pode atrapalhar, você está no vídeo certo. E é o seguinte, no final desse vídeo eu vou te desafiar que se você achar algo, se você souber de algo que é onde não está nesse vídeo, onde você tem alguma dúvida, não sabe o que significa, você acha que faltou, comenta aqui que eu vou estar respondendo o seu comentário, falando o que significa, como é, o que funciona, como fazer, fechou? Então bora para a tela do meu computador, sem enrolação. Galera, eu preparei esse mapa mental aqui, onde aqui tem várias siglas, vários nomes que a gente fala em inglês também, que eu vou estar falando para vocês o significado. E tudo que você vai ver aqui, você vai ver na dashboard, lá da plataforma que você vai anunciar, por exemplo, lá na Dash Start Bet, você vai ver a galera falar nos anúncios, você vai ver em alguma aula minha, em algum vídeo aqui meu do YouTube, você vai ver os seus amigos que rodam iGame comentar, então é sempre bom você estar por dentro, saber o que significa para você conseguir conversar, para você entender, para você saber, às vezes, pô, o cara passou uma dica sobre isso, mas eu nem sei o que significa isso, fechou? Então vamos lá, vamos começar com iGame, o que significa iGame, né? O i é de internet e o game é de jogos de azar, fechou? Então, aqui, esse mapa mental, eu vou estar disponibilizando para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição, então quando acabar o vídeo, só quando acabar, você vai lá, clica nesse link para você entrar no grupo e pegar o acesso a esse mapa mental, fechou? Então, o funcionamento de iGame refere-se a qualquer forma de jogos de apostas realizados pela internet. O iGame permite que os jogadores apostem com dinheiro real em uma plataforma online, e pode ser acertado de dispositivos como computadores, smartphones ou tablets, show? Vamos agora para a gente poder saber o que significa expert. Expert, aliás, é uma palavra onde eu falo muito, né? Eu mesmo sou um expert, mas não no mercado de iGame, quer dizer, não ao cliente final, mas para a galera aqui do digital como você. Então vamos lá, especialista, tá? Funcionamento. No iGame, um expert pode se referir a uma pessoa com profundo conhecimento e experiência em jogos de aposta. Esses especialistas geralmente compartilham suas estratégias ou métodos para ajudar outros a melhorar seus resultados nos jogos de cassino. Perfeito? Lead é uma palavra também que eu falo muito, lead, galera. Significado, clientes ou jogadores ativos na plataforma. Então sempre que eu falar a palavra lead, significa o cliente. Em qualquer outro mercado, até no mercado, por exemplo, ah, vou fazer um lançamento, pô, vou captar lead. Então todo mercado a gente fala lead, né? Que é um dos nossos clientes. No iGame em si, quando a gente fala lead, por exemplo, ah, o lead lá da Startbet, são jogadores ativos, perfeito? Próximo, ROI. ROI também é uma palavra onde todo mercado fala, inclusive aqui no mercado de iGame, que é o retorno sobre investimento. Então, por exemplo, ah, eu investi mil e voltou dois, então eu tive um ROI de 100%, entendeu? Então a gente fala muito ROI. Ticket médio para o jogador, isso aqui é muito importante. Ticket médio serve muito para você poder entender até o seu acordo com a casa. exemplo, se o meu ticket médio por FTD, que você vai ver o que significa FTD, se o meu ticket médio por FTD está R$50,00 e eu tenho um CPA na casa, por exemplo, de R$40,00 para R$30,00. Vira eu conversar com a casa para reajustar o meu CPA de R$50,00 para R$40,00. Por quê? Porque o ticket médio por FTD está R$50,00. Então, se a maioria deles deposita R$50,00 ali de primeira, então se eu puder, o cara depositou R$50,00, eu ganho R$40,00 da casa, perfeito. Melhor do que eu ficar, o cara deposita R$50,00, só que é R$40,00, R$30,00. Aí sobra só R$10,00 a mais para acumular para o Heavy, entendeu? Então, o ticket médio é muito importante você saber, tanto do FTD, ticket médio para FTD, e tanto do ticket médio em depósito ali de todos os jogadores. Fechou? CPA. CPA é muito importante porque é a tua comissão, né? Existem comissões ali no mercado de agame de CPA e de REF. Você já deve ter aprendido aqui no nosso vídeo, até no último vídeo ou próximo, vai ser sobre isso. Fica muito atento. Explicar qual que é o melhor acordo, você vai ver aqui no canal. Significado custo por aquisição, funcionamento, modelo de pagamento onde o afiliado recebe uma comissão fixa por cada jogador que ele indica e que realiza uma ação específica como registro de depósito. Então, o CPA é um acordo com a casa. Toda empresa, ela quer clientes qualificados. Então, a empresa fala, ó, se você trazer o fulano e ele fazer essa ação, se ele depositar e tudo mais, depositar R$50, eu te dou R$40. A StartBet sempre tem esse R$10 de diferença. Ah, o cara depositou R$70, tu ganha R$60, é você que escolhe lá. Perfeito? QFTD. O QFTD é uma métrica onde mostra lá na dashboard de afiliado lá da StartBet. Então, toda vez que bater o QFTD, significa que você ganhou seu CPA. Porque, vamos supor, o depósito mínimo da Start, R$20. Aí, o seu acordo com a casa, o cara deposita R$50 e você ganha R$40. Só que o R$50 não precisa ser de primeira, pode ser acumulativo. O cara pode apostar R$20 hoje, R$20 amanhã e R$20 mais uma vez. Fez três depósitos, total de R$60. Tu vai lá e ganha os R$40. E os outros R$10 fica por Revis, quando o cara perdeu os R$10. Entendeu? Então, toda vez que bater o QFTD lá, significa que o teu jogador que você trouxe para casa, o lead, ele bateu essa meta e a casa te paga o CPA. Perfeito? REV. REV é a participação dos lucros, né? Então, o REV é um modelo de comissionamento no qual o afiliado recebe uma porcentagem dos lucros gerados pelos jogadores que ele indicou para uma plataforma de iGame. Isso significa que o afiliado que ganha uma parte do lucro gerado pelas plataformas dos jogadores de iGame geralmente é calculado com base no NGR. Quanto mais o jogador aposta e gera receita para casa, já aposta o cassino, maior é o ganho do afiliado ao longo do tempo, através do LTV. Perfeito? Então, aqui o REV é uma participação dos lucros. Se a casa, por exemplo, para casa, ó, tudo que eu ganhar, eu vou te dar 10%. É muito mais que isso, mas imagina só 10%. Você é praticamente um sócio da casa, entendeu? Por quê? Porque você está pegando uma parte dos lucros e no mercado de iGame, normalmente esse acordo é vitalício. É para a vida toda, enquanto a casa estiver ativa, enquanto o jogador estiver jogando lá, você vai ganhar uma participação dos lucros. Então, você não tem noção o quanto isso é poderoso, o quanto isso é lucrativo, saca? Porque não só você, como a casa estão preocupados em fazer aquela pessoa continuar jogando, perfeito? Então, hoje no mercado de iGame, a média é 30% de REV que as casas pagam. Então, 30% de REV, imagina todo mês. Tudo que a pessoa depostou mil, perdeu, pum, você ganhou todo mês. As pessoas não vão parar de jogar. Pelo contrário, agora legalizando, vão ficar mais confiantes, mais seguros e vão jogar ainda mais. Fechou? Próximo, LTV. LTV, galera, é o valor de vida útil do cliente. Refere-se ao valor total que um jogador gera para a plataforma ao longo de sua vida como cliente ativo. Então, um LTV, ele é a consequência que você vai ganhar através do REV, saca? Então, por que o mercado de iGame é tão lucrativo? Por conta do LTV. E por conta que se você tem um acordo de REV ali com esse LTV gigantesco que o iGame tem, então esquece. Por que com o iGame ele tem um LTV gigantesco? Isso é validado já há muitos anos. Validado pelo teu avô, pelo teu tio, pelo teu bisavô, que às vezes foi por 10, 30 anos, 40 anos, 50 anos, todo mês fazendo aquela fezinha na telecena, na megacena, na loteria e nunca ganhou nada. Então, olha o LTV da loteria com o teu parente, com o teu amigo, que sempre fez aquela fezinha, sempre jogou um bingo. Então, imagina agora no celular, na palma da tua mão, online. O LTV é maior ou menor? Muito maior. É a facilidade, não tem nem comparação com o cara, tem que ir lá, pegar um ônibus, sair de a pé, vai na lotérica. Perfeito? Agora, FTD. Significado, primeiro depósito, funcionamento. Jogador que fez o primeiro depósito na Start Bash. Então, quando o cara fazer o primeiro depósito, dependente do valor, chama FTD. Então, o que FTD vem pelo fato do kit qualification, de qualificado. Perfeito? Agora, vamos lá falar agora de depósito, tá? Significado, depósito, aqui também vai ser uma métrica que você vai encontrar lá dentro da dashboard da Start Bash, em inglês. Funcionamento. Refere-se ao valor total de depósito feito pelos jogadores em suas contas na Start Bash. Então, isso aqui é o total, não é só o primeiro depósito, perfeito? O FTD é o valor do primeiro depósito. Agora, o depósito é ali o valor total, contando com o primeiro depósito e todos os outros. Vamos lá. Ah, GGR, galera. GGR também é uma métrica onde vai aparecer lá dentro da dashboard da Start Bash, tá? Receita bruta dos jogos. Esse é o significado. O funcionamento. É o total apostado pelos jogadores, menos o valor em prêmios. Exemplo. O GGR representa a receita bruta que a plataforma de a game gera antes das deduções. Como bônus, cashback, taxa do provedor de jogos. E agora vamos ver um exemplo pra vocês poderem entender como fica essa conta, né? Se os jogadores apostam R$1.000 e ganham R$200 ali de premium, o GGR é R$800, entendeu? Então, o GGR é a receita bruta. Antes de descontar a taxa, antes de descontar os bônus que por acaso a casa deu, se a casa deu cashback, se ela deu giros grátis, se ela cobrou, tudo. É uma receita bruta. E depois vem o NGR, que o NGR significa receita líquida. Então, o NGR, ele é a dedução da tua receita ali pra você poder até tirar o seu heavy, que normalmente o heavy é sempre pago em cima do NGR. Então, lá, pô, descontou a taxa do provedor, descontou ali, às vezes, algum bônus que deu e por aí vai. Às vezes, descontou a taxa de saque e depósito, né? Porque a plataforma, o veto de pagamento, a plataforma que faz ali o pagamento pro jogador pagar o Pix, ela cobre uma taxinha. Então, depois de descontar essa taxa, tudo isso, aí vem o NGR. Na maioria das caixas de aposta, o heavy sempre é calculado em cima do NGR. Por isso que a casa, a gente paga uma parte da receita dos lucros dela, uma participação dos lucros. Perfeito? Agora, outra métrica muito importante, que é essa abreviação, que é o return to play. Que isso aqui, o RTP, galera, é uma parada muito importante, que se você for um expert, pra você poder entender seu mercado de games, isso aqui é muito bacana, né? Vamos lá. Significado, retorno ao jogador, funcionamento, representa a porcentagem do total postado no jogo, paga de volta aos jogadores ao longo do tempo. Por exemplo, se um jogo tem um RTP de 95%, significa que em média, a cada 100 apostados, 95% são pagos de volta aos jogadores. Então, o RTP, galera, é ali realmente a porcentagem. Tem jogo que vai pagar mais, tem jogo que vai pagar menos, e tudo isso é variável em cima do RTP. Então, tem jogos onde tem um RTP maior, por exemplo, o próprio tigrinho, ele cresceu tanto, por ele pagar muito. O RTP dele, se não me engano, deve ser 97%, se não me engano. Então, é muito alto comparado aos outros, que às vezes é 93%, 94%, e é uma grande diferença, entendeu? Mas isso é calculado em bilhões de jogadas até. E agora, né, por último, não menos importante, a gente finalizando, o significado de Aldeabete, né? Que é algo que eu tenho falado muito aqui no nosso canal, no meu Instagram também. O que significa Aldeabete? Aldeabete representa uma comunidade inicial no mercado de iGame, voltada principalmente para pessoas que querem enriquecer através do iGame. Mas ainda estão começando a entender e aprender sobre esse mercado, tá? Funcionamento. Aldeabete serve como base, o ponto de partida para quem quer entrar no mundo de iGame. Aprenderam conceitos essenciais sobre estratégia, funis, melhores comissões, e principalmente network, tá? Então, Aldeabete, quando eu falar aqui para vocês, quando vocês verem algum movimento, fica ligado, fica por dentro, tá? Não perde realmente essa oportunidade de fazer parte dessa comunidade, gente, que vai ser lançada. Então, não importa se você está iniciando, se você está em outro mercado e quer ligar para o mercado de iGame, se você não sabe nada de marketing digital e nem no mercado de iGame, você pode entrar lá dentro e conseguir ganhar pelo menos, no mínimo, 10 mil reais por mês. Então, galera, bora lá agora para o último. O que significa caciquetes? Muita gente me pergunta, então aproveitei que a gente está fazendo a vencida iGame, coloquei aqui o significado de caciquetes também. Significado, mentor, líder ou chefe da tribo, barra aldeia. Caciquetes é a figura de liderança e o mentor por trás das comunidades, Aldeabete e Tribo iGame. Funcionamento. Caciquetes é um papel de ensinar, motivar e liderar essas comunidades, sempre com o objetivo de gerar resultados reais para quem o acompanha, não apenas a venda de cursos, mas com a preocupação genuína em transformar a vida dos seus membros, ajudando-os a alcançar a liberdade financeira através do iGame. Galera, esse aqui é o ABC do iGame. Se você acha, se você pensou em algo que não está aqui, comenta aqui urgente já, não pensa, não vai para o próximo vídeo, comenta aqui já o que você acha que faltou aqui, ao sentido de uma palavra, de uma sigla, onde você ficou com dúvida, que você sempre vê a galera falando, ou por curiosidade, comenta aqui, se inscreve no canal, curte e clica aqui na descrição, no link que vai estar para você entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, da lista de espera da Aldeabete, onde vai ser disponibilizado esse mapa mental, fechou? Então galera, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!